Eu não sei se você passou por isso, Nelson, mas muitas vezes eu me coloquei em xeque, por exemplo, se eu ia... Caramba, será que é isso mesmo que eu vou fazer da vida? Ficar estudando meu instrumento a vida inteira? E quando é que eu vou sentir que eu estou evoluindo? Tem horas, tem muitas... Eu passei por isso muitas vezes, assim, uma sensação de... Uma vontade de desistir, né? De... Será que eu vou fazer outra coisa? Será que eu vou... É uma sensação, às vezes, de não conseguir evoluir muito ou de não saber por que caminhos ir para estudar, né? Para você conseguir ter um desenvolvimento melhor, tanto no instrumento quanto na cabeça de músico mesmo, né? O que fazer... Como trazer a música para dentro da gente? Porque muitas vezes... Eu, por exemplo, que venho da... É engraçado porque eu sou um músico popular, mas a tradição na minha família é da música clássica. Então, para mim, foi muito difícil, Nelson, no início, que eu estava estudando e que eu já tinha uma desenvoltura, para improvisar, por exemplo, para decorar uma música. Porque eu aprendi praticamente a tocar música lendo partitura. Você treinou assim, né? Eu treinei assim, cara, quando eu comecei... Quando eu comecei a perceber que para tocar o Gonzagão, o Dominguinhos, o Sivuca, o Oswaldinho, o Orlando Silveira... Quando eu comecei a perceber que eu tinha que tocar essas músicas de ouvido e que para tocar as músicas eu tinha que ouvir para poder tirar... Eu falei... Cara, eu não vou conseguir. Não vou conseguir, não vou conseguir. Aí eu fiz isso que você falou. Fiquei de fone o dia inteiro, ficava ouvindo lá Jackson do Pandeiro, as introduções do Severo, não sei o quê. Até que um dia eu falei, cara, para eu tocar isso aí eu vou ter que ouvir milhares de vezes. Aí eu ficava ouvindo e pausava no CD ou na fita, na época, não tinha nem MP3. Eu ficava ouvindo e voltando, ouvindo e voltando, ouvindo e voltando, para ouvir, para tentar tirar certinho. Então eu repetia muitas vezes, agora de novo, os quatro primeiros compassos, agora de novo no início. E assim eu comecei a conseguir desenvolver a minha cabeça de aprender de ouvido e de decorar. Quando eu estava na quarta, na quinta, na décima, na vigésima música fazendo isso, eu falei... Cara, não é que eu estou decorando mais rápido agora? Não é que agora eu estou pegando mais rápido de ouvido? Claro! A minha mão está indo. A minha mão já está indo no instrumento. Então, assim, a primeira, a segunda, a quinta, a décima vão ser muito difíceis. A décima para a primeira começa a ficar mais fácil. É, na décima para a vigésima, melhorou um pouquinho. Na quinquagésima, caramba, já consigo tirar um pouquinho. Na centésima, pô, legal, cara. Acho que eu sirvo para isso.